É devagar É devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode professar E professando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou pro alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou driblando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar É devagar